Música Meu lar As histórias eram verdadeiras Seguirei meu caminho até o final Fala galera da NET, calando e falando E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de League of Legends no canal E dessa vez um vídeo falando sobre a Thalia A nova campeã do League of Legends Que está para chegar por aí Então vamos lá cara, vamos conhecer aqui ela no site do League of Legends Aí está, a Thalia A Tesselã de pedras O que acontece? O LoL ultimamente, não sei se vocês observaram Ele está com bastante campeões Que eles tem interação com o cenário Se eu não me engano o primeiro a ter foi a Zyra Com as plantinhas dela Mas a gente está tendo bastantes campeões que tem Alguma interação, alguma coisa com o cenário E a Thalia é mais uma delas E vamos ver por que Vamos conferir por que, beleza? Então vamos lá As habilidades dela, a passiva dela A passiva dela é o seguinte Quando fora de combate, Thalia Acumula a velocidade de movimento sempre que está perto das paredes Ou seja, está perto de parede, fora de combate Acumula a velocidade de movimento Vamos ver aqui o vídeo Vocês vão conferir Está aí Ela vai andando em uma velocidade X Quando chega perto da pedria para ir Aumenta a velocidade e vai aumentando a velocidade Está vendo aí Até um certo nível, é claro Se não seria indefinida a ser a peste Estão vendo aí? Beleza Então essa é a passiva dela Está certo? Agora vamos para o que? A primeira habilidade dela Chama-se de voleio entrelaçado O que é isso? Ela tem uma passiva e uma ativa O passiva é o seguinte Thalia recebe velocidade de movimento adicional Ao caminhar sobre terreno manipulado E o que é terreno manipulado, Claudinho? Isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho, beleza? Qual o ativo do que? Thalia rasga o chão debaixo de si Está certo? Vocês veem aquela área ali que está em volta dela Está ali um círculo, está certo? É a área que ela rasgou Ela dispara um voleio de 5 estilaços de pedra na direção do alvo Enquanto movimenta-se livremente Ou seja, ela vai jogar 5 pedaços de pedra no alvo que ela marcou Enquanto ela pode continuar se movimentando, beleza? Quando ela conjura o voleio entrelaçado Quando ela conjura o que? Ela converte essa área que está abaixo dela Em um terreno manipulado por alguns minutos Conjurações adicionais de voleio entrelaçado sobre o terreno manipulado Renderão apenas um projeto de pedra, está certo? Então vamos lá Quando ela estiver nessa área Ela vai poder se movimentar para se livrar Vamos dizer, de skill de alguma coisa Daí ela vai ter uma velocidade de movimento adicional Nesse terreno manipulado Enquanto ela, na hora que ela escolheu o alvo dela Ela vai jogar a habilidade no alvo dela Vamos ver aqui o vídeo Olha lá Escolheu o alvo, conjurou E jogou as 5 pedras, beleza? Muito bem Vamos aqui para o W Que é o empurrão sísmico O que acontece? Thalia marca um local alvo, beleza? E após um curto intervalo O chão enrompe O chão, buf, sai fora Entendeu? Arremessando ao ar E causando dano a todos os inimigos pegos na área da explosão Thalia pode conjurar o empurrão sísmico novamente Antes que ele enrompa Para jogar mais vítimas em qualquer direção Alvo, até mesmo sobre paredes Beleza? Isso vamos ver como é que funciona Marcou o alvo Conjurou Jogou o cara Vai combar com o Iaçu, né? Mais um que comba com o Iaçu, velho Vamos para o W Terra desfiada Oh, meu Deus Que diabo é isso, meu filho? Thalia espalha pedregulos pelo chão atrás de si Ou seja, vocês estão vendo que ela está na frente Atrás dela, ela jogou um monte de pedra Beleza? Oponentes que avançarem através da terra fraturada Recebem dano de explosões Como se fosse, eu acho, aquele negócio do Ziggs, né? Aquele campo minado do Ziggs Após alguns segundos, qualquer pedra restante no campo explode Causando um dano Segundo onda É, uma segunda onda de dano Então é bem parecido com o do Ziggs, realmente Tá aí, ó Ela marcou o chão Mas o inimigo que estava lá levou o dano Beleza? É, eu pensei Eu pensei que ele receberia dano Vamos ver de novo aqui Ah, o Xerah recebeu dano sim, ó Olha aí, ó Ele quando caminhou Durante a explosão Na verdade Ele não estoura as pedras Ele levou o dano Veja só de novo Na hora que ele está passando Ela conjura E aí ele leva A pancada das pedras Leva dano E quem ficou na área Depois de um tempo, ó Ufa, leva mais dano ainda Beleza? E finalmente o ultimate Muro da Tecelan Thalia canaliza brevemente Antes de invocar uma gigantesca parede de rocha Espiralante Ou seja, em espiral Que rasga o chão Na direção do alvo Thalia pode reativar Muro da Tecelan Enquanto canaliza Para subir nele Enquanto emerge Ou seja, eu acho que ela pode andar nele Algo assim do tipo Recebe dano Ao usar qualquer comando De movimento Receber dano Ou usar qualquer comando De movimentação Seja qual for a direção Enromperá seu passeio Ou seja Ela usou isso aí Vamos ver aí Usou o muro, ó E ela subiu E ele andou Foi se embora Nossa senhora O negócio é grande, vô Agora, se ela receber um dano Ou se movimentar Aonde ela estiver Ela vai interromper Esse voo dela Beleza? Então tá aqui, velho Tá aqui, tá ali O que é que eu estive vendo, galera? Eu acredito que ela funcione Como uma Uma top lane Pode funcionar sim A gente tem tantos campeões Como top lane Ela pode funcionar Numa rota solo Como a top Ou a mid Tá certo? Ela no bot como suporte Pode ser que usem também Tá certo? Mas eu acho que a rota natural dela Vai ser provavelmente a mid Tá certo? Porque me parece Que ela tem aí É É Dano mágico Ela não falou ali sobre isso Tá? Mas ela também pode funcionar no top Inclusive pela mobilidade Que ela vai ganhar Com esse ult dela Que ela pode ter Por chegar no bot Ou chegar no top Rápido Pelo tamanho que teve ali Acredito que seja meio mapa Pra direita ou pra esquerda Entendeu? Então no mid Também vai ser bem interessante Né? E ela tem essa passiva Que ela ganha Velocidade de movimento Perto de parede Então como a jungle Tem muita parede Ela pode sim Funcionar na jungle Tá? E chegar gancando Por exemplo Com o Aquele negócio Que ela joga Um cone de pedras Ou com o ult dela Então acredito que sim Que ela possa Acabar sendo usada na jungle Não sei dizer a vocês Eu não fiz ela sendo utilizada Tá certo? Em jogo Não vi nenhum gameplay dela ainda E são impressões Que a gente tá tendo E é bom que a gente Confere depois Quando ela vier Aparecendo No PBE Pelo menos Tá certo? Já é um começo pra gente Então galera Se for um vídeo rápido Eu experimento com vocês Tá certo? Eu tô praticamente Dando minhas impressões E lendo o que a Riot Disponibilizou no site League of Legends Aconselho que vocês Confirem lá Confiram lá Tá certo? Pra terem mais impressões E é isso aí Espero que tenham curtido Um abração Obrigado E aquele Fui Fui